Eu não sei se você vai estudar mesmo, vai focar, né? Ou se você vai ficar focando mais no erro dos outros do que no seu. Como algumas pessoas fazem, né? Tem muito aluno meu ali que fica o dia inteiro falando mais mal do time deles do que focando na própria gameplay. Aí não sabe, tá ligado?